Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje, você vai ver, STJ aumenta em 10 vezes a indenização por ofensa a povos indígenas. Recebida nova denúncia na Operação Faroeste e mantido afastamento de desembargadora da Justiça baiana. E mais, indenização por morte na tragédia de Brumadinho é ajustada a valores fixados em acordo. O STJ Notícias já está no ar. O STJ Notícias aumentou em 10 vezes o valor da indenização a ser paga devido a artigo ofensivo às populações indígenas de Mato Grosso do Sul. Confira a decisão da terceira turma na reportagem de Lia Mara Mendes. O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra autor de um artigo intitulado Índios e o Retrocesso. O conteúdo foi publicado em 2008 em um jornal e depois divulgado na internet. De acordo com o processo, o texto retratou opiniões preconceituosas e intolerantes que estimulavam o ódio contra os indígenas de Mato Grosso do Sul e a exclusão social. As instâncias ordinárias concluíram que a publicação foi prejudicial à honra da comunidade indígena do Estado. A indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 2 mil pelo juízo de primeiro grau, foi aumentada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para R$ 5 mil. Em recurso ao STJ, o MPF alegou que o valor era insuficiente para compensar as vítimas e desestimular a prática de ações discriminatórias por outros formadores de opinião. A relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrigui, considerou que a quantia fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso era irrisória. Por isso, aumentou de R$ 5 mil para R$ 50 mil a indenização por danos morais coletivos. O voto foi acompanhado por unanimidade. Como o autor do artigo morreu, a indenização terá de ser paga pelos herdeiros até o limite da herança. Quando alguém é condenado por um crime, pode ser estabelecido um valor mínimo de indenização em favor da vítima. Para a sexta turma, o pedido de indenização e o valor pretendido precisam estar na denúncia apresentada pelo Ministério Público no início do processo, não servindo para esse fim o pedido feito pela assistente da acusação. O colegiado decidiu que o pedido do assistente de acusação para que seja fixado um valor mínimo como reparação dos danos causados pelo crime não supra a necessidade de que tal indenização seja requerida expressamente na denúncia, com indicação do valor pretendido. O caso analisado foi o recurso de uma empresa de telefonia assistente da acusação na ação penal contra um homem condenado por roubar equipamentos de uma de suas lojas. A empresa pretendia a fixação de reparação civil no valor de R$ 86 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de primeira instância que condenou o réu à pena de prisão, mas afastou a reparação civil por entender que a fixação do valor indenizatório dependeria, além do pedido expresso na denúncia, da realização de instrução específica. No STJ, a empresa alegou que o pedido de indenização mínima foi apresentado expressamente em seu requerimento para ser habilitada como assistente da acusação e que o réu teve a oportunidade de contestar esse ponto. Ao negar provimento ao recurso, o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, observou que o Ministério Público de São Paulo não apresentou na denúncia o pedido de indenização mínima para a vítima. Ele destacou tese firmada pela terceira sessão de que, nos casos de dano moral presumido, a fixação de um valor mínimo para a reparação não exige instrução probatória específica, mas é preciso haver pedido expresso na denúncia com a indicação do valor pretendido. Remissão da pena. Estamos falando da redução da pena com base no tempo de trabalho ou estudo feito pelo preso. Uma questão jurídica muito importante sobre esse assunto vai ser definida pela terceira sessão do STJ. Está em discussão a necessidade ou não de credenciamento de instituição de ensino na modalidade de curso à distância para a remissão da pena. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1236, A terceira sessão do STJ vai definir se, para remissão de pena pela conclusão de curso na modalidade à distância, é preciso que a instituição de ensino seja credenciada junto ao presídio onde o reeducando está recolhido, de modo a possibilitar a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida. A relatoria é do desembargador convocado, Jesuíno Rissato. Em um dos recursos, o Ministério Público sustentou que, para o cumprimento do que prevê a lei de execução penal, a entidade de ensino deve possuir necessariamente convênio com a unidade prisional, permitindo a fiscalização e o controle da carga horária cumprida pelo preso. Com a afetação do tema, os ministros buscam facilitar a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. No debate sobre o assunto, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica. Nós acabamos de ver na reportagem que o tema em debate no Superior Tribunal de Justiça teve aprovada a sua afetação. E é esse conceito jurídico que você vai entender agora, quando estamos falando no contexto dos recursos especiais repetitivos analisados pelo STJ. Vem comigo, então, aqui no Telão. Imagine que uma determinada questão jurídica é tão importante que o seu julgamento pode influenciar inúmeros processos semelhantes em todo o país. Em situações como essa, o STJ pode decidir pela afetação de um caso. Ou seja, a Corte escolhe um ou mais recursos especiais entre tantos outros que aguardam julgamento e define um tema para discussão, como você vê aqui no Telão. Quando houver uma decisão definitiva, esse tema vai ganhar uma tese de caráter repetitivo para ser aplicada por juízes e tribunais nos casos que tratarem da mesma questão jurídica. E a quarta turma entendeu que um banco exerceu seu direito legítimo quando votou contra o plano de recuperação judicial apresentado por uma empresa, pois esse plano previa que a dívida da empresa com a instituição financeira seria reduzida em 90%. Assim, para os ministros, não houve abuso de direito no posicionamento do banco. Por considerar abusivo o voto do banco contra o plano apresentado pela devedora, o juízo de primeiro grau flexibilizou as regras para a concessão da recuperação judicial, aplicando o instituto conhecido como Crandown, que permite ao magistrado impor o plano ao credor discordante, mesmo que não tenha sido alcançado o quórum legal para sua aprovação. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o reconhecimento de abuso no exercício do direito de voto. O entendimento foi de que o banco não conseguiu demonstrar que a decretação da falência da empresa seria mais benéfica do que a recuperação nos moldes propostos no plano. O banco recorreu ao STJ, alegando que a recuperação foi concedida sem o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na lei de falência e recuperação judicial. O relator do caso na quarta turma foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele ressaltou que o deságio de 90% previsto no plano era mais significativo para o banco do que para os outros credores, considerando que o crédito é de cerca de 178 milhões de euros, enquanto a soma total dos demais créditos não chega a 5% disso. Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso e determinou a intimação da devedora para a apresentação de um novo plano a ser submetido aos credores. Mas afinal, em que consiste um plano de recuperação judicial? A advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OABDF, Stephanie Rocha, vai esclarecer para a gente. Vamos acompanhar no telão. O plano de recuperação judicial é um instrumento previsto na lei de recuperação judicial e falência. É um documento essencial durante a recuperação judicial. A recuperação judicial é uma alternativa para empresas que, apesar de economicamente viáveis, estão passando por um momento de crise econômico-financeira. E, por isso, elas precisam de um auxílio para conseguir se reestruturar e se reposicionar dentro do mercado. Nesse sentido, o plano de recuperação judicial é um documento elaborado pela empresa devedora com o objetivo de descrever de forma muito detalhada a sua atual situação econômico-financeira e quais medidas vão ser adotadas para que essa empresa possa superar esse momento de crise. Então, esse documento vai conter uma série de informações, como, por exemplo, propostas de parcelamento, eventuais deságios no valor do débito, reestruturações societárias, sempre com o objetivo de possibilitar com que essa empresa se recupere e supere esse momento de crise. É importante ressaltar que, apesar de ser um documento elaborado pelo devedor, um plano de recuperação judicial deve ser aprovado pelos credores, o que é feito durante uma assembleia extra, uma assembleia convocada especificamente para essa finalidade. Durante essa assembleia, os credores vão analisar aquele plano e entender se as condições propostas estão ou não adequadas. Excelente explicação. Na Corte Especial, os ministros receberam nova denúncia contra investigados na Operação Faroeste. Também foi mantido o afastamento de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. A denúncia foi proposta pelo Ministério Público Federal contra pessoas investigadas na Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia. Tornaram-se réus a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, e o ex-juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio, acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O colegiado também recebeu a denúncia contra outras cinco pessoas, incluindo os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos, apontados pelo MPF como líderes do esquema criminoso. O Ministério Público Federal alegou que houve fraude na efetivação de duas escrituras de imóveis localizados no oeste baiano, mediante a compra de duas decisões judiciais, uma do juiz e outra da desembargadora. Segundo o MPF, os pagamentos teriam sido feitos pelos empresários em operações financeiras que envolveram lavagem de dinheiro e o uso de laranjas. O relator na Corte Especial, ministro Og Fernandes, ressaltou que, pelo menos de forma indiciária, o MPF comprovou a existência de diversas movimentações financeiras entre as partes investigadas. Operações que, conforme a acusação, seriam prova dos pagamentos realizados aos magistrados para a compra das decisões judiciais. E a gente volta com a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que ajustou a indenização por morte na tragédia de Brumadinho a valores fixados em termos de ajustamento de conduta. A repórter Samanta Peçanha tem mais informações. Os ministros, por unanimidade, deram provimento ao Recurso Especial da Mineradora Vale para fixar em R$ 150 mil a indenização por danos morais para cada um dos irmãos de uma pessoa que morreu devido ao rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia que ocorreu em 2019 deixou pelo menos 270 mortos, além de graves danos ambientais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tinha fixado em R$ 800 mil a indenização que a Vale deveria pagar a cada um dos dois irmãos. Porém, ao julgar o recurso da empresa, a terceira turma concluiu que o valor fixado era muito mais alto do que as indenizações estabelecidas pelo STJ em situações semelhantes, que giram em torno de 300 a 500 salários mínimos. Além disso, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, apontou que o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Vale e o Poder Público de Minas Gerais definiu que a indenização para quem perdeu o irmão no desastre seria de R$ 150 mil. A parte que perde no processo deve pagar honorários ao advogado do vencedor. Quando o juiz não fixa o valor a ser pago, a lei diz que o advogado pode entrar com uma ação autônoma para cobrar os honorários. Esse foi o entendimento adotado pela terceira turma. O colegiado, por entender que a ação autônoma para fixar e cobrar honorários de sucumbência é cabível se houver omissão na decisão transitada. Em julgado, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia e determinou o pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida. Na origem do processo, um escritório de advocacia conseguiu excluir um dos lites consórcios que entraram na justiça contra seu cliente. Mas o juízo não fixou os honorários advocatícios decorrentes dessa decisão e o processo seguiu até transitar em julgado. Com a falta de manifestação sobre a verba sucumbencial na sentença, os advogados ajuizaram a ação autônoma de cobrança que foi declarada improcedente. O juízo de primeiro grau rejeitou a possibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória que define a exclusão de lites consorte. E esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O escritório de advocacia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e a relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou que o entendimento atual é no sentido de que é cabível a ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Para a terceira turma do STJ, a Corte Estadual não observou o dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, que admite expressamente a utilização da ação autônoma na hipótese de omissão quanto ao direito, aos honorários e ao seu valor. Agora vamos saber quais são os critérios que a Justiça utiliza ao determinar os valores dos honorários a serem pagos pela parte vencida ao advogado de quem ganha a causa. Quem explica é o advogado especialista em Direito Civil, Sandro Schultz. O artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil disciplina de forma expressa que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido pela parte ou, quando não for possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. E quatro requisitos são necessários e precisam ser observados. A lei prevê também que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar os honorários por apreciação equitativa, considerando aqui os pontos já destacados. Muito se discutiu sobre a possibilidade de fixar os honorários por apreciação equitativa na hipótese inversa, ou seja, quando o proveito econômico ou o valor da causa for muito alto. Tese essa, contudo, que foi rechaçada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2022, quando do julgamento do tema repetitivo 1076. E esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser observado por todos os tribunais do país e resultou, inclusive, numa alteração legislativa com a inclusão do parágrafo 6º-A no artigo 85 do Código de Processo Civil. Ainda sobre honorários advocatícios, a Corte Especial vai definir em caráter repetitivo se o advogado e a parte têm legitimidade concorrente para discutir honorários. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1242, a Corte Especial do STJ vai definir sobre a legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência. A relatoria é do ministro Herman Benjamin. Segundo o magistrado, a matéria é de alta expressão, não apenas por impacto financeiro, mas também pela natureza jurídica. A controvérsia, segundo o ministro, envolve a interpretação de dispositivos legais que afetam diretamente a relação entre advogado e cliente, bem como a remuneração do profissional. O relator lembrou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ao sugerir a análise do tema pelo rito qualificado, ressaltou que o debate não é sobre a titularidade dos valores referentes aos honorários, mas apenas sobre a legitimidade para discutir a verba e o montante arbitrado em juízo. O debate já foi objeto de decisões distintas nas sessões especializadas do STJ, por isso a Comissão apontou a necessidade de análise como repetitivo no âmbito da Corte Especial. Até o julgamento do tema e a definição do precedente qualificado, foi determinada a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial em tramitação no STJ ou na segunda instância, que discutam exclusivamente a questão da legitimidade para executar os honorários. Sendo assim, não haverá suspensão ampla de processos. O ministro Herman Benjamin frisou que a paralisação de todos os casos em que houver a discussão do tema poderia prejudicar a concretização de outros direitos. Além dos julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça promove uma série de eventos para discutir grandes temas do mundo jurídico no Brasil e no mundo. Neste mês, o STJ sediou encontro de ministros da Corte e autoridades francesas e brasileiras para debater o direito ambiental nos dois países. A abertura do evento contou com a participação de diversos ministros do STJ, do Conselho de Estado da França, representantes de entidades como a Associação dos Juízes Federais, além de integrantes da diplomacia brasileira. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou a colaboração entre o Tribunal e instituições francesas e a relevância do encontro para debater a jurisprudência sobre meio ambiente e clima. O panorama que se descortina diante de nós revela o papel fundamental do Poder Judiciário na busca por soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Nesse sentido, esse diálogo se apresenta como uma oportunidade única de compartilhar experiências e o entendimento que se vem firmando sobre a temática. De forma remota, o vice-presidente do Conselho de Estado da França, ministro Didier Roland Tabouto, participou do evento e destacou que as mudanças climáticas vão além das fronteiras e as discussões com a Corte do Brasil vão contribuir para as reflexões sobre os modelos de preservação do meio ambiente e a tomada de decisões mais adaptadas às necessidades climáticas. A jurisprudência ambiental do STJ, em casos concretos, foi apresentada pelos ministros que integram a primeira sessão e a representante do Conselho de Estado da França, ministra Isabelle da Silva, abordou o panorama jurisprudencial francês. Ao final do encontro, o ministro Herman Benjamin agradeceu a participação dos ministros do STJ e da cooperação com a Corte Francesa no debate sobre o tema. Já temos uma cooperação com a Corte de Caçação e o próprio ministro Marcelo Navarro é um dos, vamos dizer, um dos nossos embaixadores perante a Corte de Caçação. Nós vamos continuar e sim com o Conselho de Estado nas outras áreas. A íntegra do evento pode ser conferida no canal do STJ no YouTube. Outro debate em curso no STJ é o chamado processo estrutural. Tema de uma comissão de juristas formada por ministros da Corte com a missão de apresentar uma proposta legislativa no Senado Federal. A ministra Nancy Andrigui e os ministros Ribeiro Dantas e Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça foram designados para compor a comissão de juristas responsável por elaborar o anteprojeto da Lei do Processo Estrutural no Brasil. A comissão tem o prazo de 180 dias para apresentar a proposta. Estrutural é o tipo de processo judicial, ainda não disciplinado em lei, em que se pretende reorganizar uma estrutura pública ou privada, cujo funcionamento está na raiz da demanda. Instituída pelo Senado Federal, a comissão é presidida pelo Subprocurador-Geral da República, Augusto Aras, e conta com 15 integrantes, entre magistrados, membros do Ministério Público, advogados e professores. No mês em que o Superior Tribunal de Justiça comemora 35 anos de atividades, várias exposições sobre o legado da corte estão abertas ao público. Vem conferir para já marcar na sua agenda. O STJ está de aniversário e como parte das comemorações, o Tribunal inaugura duas exposições sobre a história desses 35 anos. Aqui no Espaço Cultural está a mostra do papel ao digital 35 anos da corte cidadã. Uma verdadeira viagem no túnel do tempo com a trajetória do STJ, desde os tempos do processo em papel, até o tribunal se tornar numa corte totalmente digital. Na primeira parte da exposição, o visitante pode, por exemplo, entender como era o gabinete de um ministro décadas atrás. Com computadores de tubo, furadores de papel, carimbos, máquina de fitagem. Ah, e dá para tirar fotos ao lado do que hoje é peça de museu, uma pilha de processos. Aqui, as máquinas que transformaram todo o acervo de processos físicos em processos eletrônicos, um marco dessa história. E na última estação, é possível conhecer melhor o STJ de hoje e imaginar como será no futuro. Um trabalho que já começou com a ajuda da inteligência artificial e de sistemas modernos, que otimizam o julgamento dos processos. E não é só isso. Além da mostra, o espaço STJ Memória, no lugar do antigo museu, está de cara nova. O acervo foi reorganizado, os conteúdos renovados e novos elementos tecnológicos foram incorporados ao espaço. E tem mais novidades. Todos os elementos expostos estão com audiodescrição. É o espaço STJ Memória, muito mais acessível. As exposições podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. E a gente encerra o programa com imagens da sede do STJ em Brasília, com a fachada iluminada na cor da campanha nacional Abril Verde. Olha, por coincidência, eu também estou. O objetivo é promover a cultura da segurança e da saúde no trabalho. Dados da Previdência Social mostram que entre 2011 e 2022 foram notificados mais de 7 milhões e meio de acidentes de trabalho. Para especialistas, investir em iniciativas de prevenção de acidentes e doenças laborais é a garantia de um ambiente profissional mais seguro e saudável. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Te encontro de novo semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri